Se o governo for confiança toma a dirigente da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais, Conselho Administração Timor-Guepe no Instituto de Petróleo e Minerais e Geologia. Confiança, primeiro-ministro, não é transmitir o seu ministro Petróleo e Minerais, Vitor da Concessão Soares, Rafauna Sormalo e a Palácio do Governo. Ministro Petróleo e Minerais, Vitor da Concessão Soares, quarta-feira, semana-ném, apresenta a responsável da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais, Florentino Soares Freira, Presidente do Conselho Administração Timor-Guepe, António José Loyola de Souza, no Presidente do Instituto de Petróleo e Minerais e Geologia, Gabriel Aparicio, base-chefe do governo Tauru Matandruac. Governante na Hateten, primeiro-ministro, não é fato de ter confiança com a dirigente Fon Hirakne, que dizerem a instituição Tauru Nei-Hodiak. Primeiro-ministro, contente, entusiasmo, foi confiança, toma, que também é, mas não é, não é, não é carreira profissional, experiência de trabalho, não é, não é, mas é para tu investir confiança institucional, vai governo, a tu não é, 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 a decisão, não é, não é, não é, favorece, vai, política, governo, não é, 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 parceiro, desenvolvimento, e já, a indústria petrolífera. Com o aborçamento, batinando em Rio no Rio, a Rolunula é sem ir, na Ministério Petróleo e Minerais. Vitor da Conceição Soares Ateta, em governo, projeta o Sam Milhão, a Rolunula é sem ir, para o Ministério. Em 2020, parece que ia 23 milhões, né, agora ela, de Fulham Hira, pois, para 2021, Em 2021, tanto não é, mas 87 milhões de ida, né, para as instituições de todo o lejo. Governante não informa o programa prioritário para o TINANRIJONRUA Rua Nulo, RACINIDA, se de frente também o orçamento do BOT, mas mesmo que não faça o reajustamento do programa TINANRIJONRUA Rua Nulo. Nuno Moraes e Alexandre dos Santos, RTTL.